Você sabe o que são embargos de declaração? Fica conosco no vídeo que nós vamos esclarecer mais uma dúvida sobre essa fase processual, na verdade esse recurso processual, que muitas vezes você pode estar se deparando aí no seu processo e ainda não entendeu o que significa. Então fica conosco neste vídeo que eu vou explicar direitinho para você. Olá, eu me chamo Daniel Ramos, sou advogado com expertise em direito previdenciário aqui do canal Papo Previdenciário e gostaria de passar inicialmente para convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal. A gente tem acesso às métricas que o YouTube disponibiliza para a gente e consegue ver que a maioria daqueles que assistem os nossos vídeos não são inscritos no nosso canal. Então se você quer acompanhar as notícias de direito previdenciário, tudo sobre direito previdenciário, fase administrativa, fase judicial, os benefícios em espécie, quem é segurado, quem é dependente, se você quer saber de tudo isso, nós já temos uma biblioteca aí de mais de 150 vídeos, acho que é até bem mais do que isso. E postamos vídeos aqui regularmente de segunda a sexta-feira. Se você quer acompanhar todo esse boom de informações do direito previdenciário, então se inscreve no nosso canal, curte os nossos vídeos se assim você desejar e deixe aqui, como sempre falo, sua dúvida nos comentários, que ela pode ser respondida tanto na própria seção dos comentários, como também, como já fizemos algumas vezes, através de vídeos que nós estamos fazendo como esse aqui no dia de hoje. Pois bem, e hoje eu vou continuar uma série aí de vídeos, acho que os últimos três ou quatro vídeos que eu fiz aqui no canal, foram falando de fases processuais, recursos processuais, nomenclaturas, enfim, explicando alguma coisa com relação ao processo judicial previdenciário, que é, não custa lembrar, quando você tem um indeferimento, o INSS nega o seu benefício, não lhe concede o direito ao seu benefício, e aí você, insatisfeito com esse indeferimento, busca o poder judiciário para que o juiz se manifeste acerca do seu pedido e, eventualmente, conceda ali o seu benefício de aposentadoria, por exemplo. Já falamos aqui de várias fases processuais, fases da execução, e hoje nós vamos falar de uma espécie recursal muito utilizada no âmbito previdenciário que se chama embargo de declaração. O que é isso? Pois bem, quando você ingressa com o processo na justiça, o que você busca ali é uma decisão de mérito, você busca que o Estado, através da figura do juiz, lhe dê uma sentença favorável. A sentença, que é aquele documento onde o juiz exara a sua decisão, prolata a sua decisão. Ele vai dizer ali, por exemplo, que você tem direito à sua aposentadoria e que o INSS deve implantá-la no prazo de 10 dias. Ocorre que nem sempre essa decisão, esse texto que o juiz escreve, fica claro o suficiente. Às vezes ele fica contraditório, às vezes tem um erro de português ali que dificulta a interpretação. Então, todos esses problemas, contradição, omissão, obscuridade e erro material, esses são os termos técnicos utilizados, eles dão ensejo à oposição de embargo de declaração, que é essa espécie recursal dirigida diretamente ao juiz. Eu vou explicar direitinho aqui o que é isso para que você não saia daqui com mais dúvidas do que entrou. Pois bem, o juiz prolata a sua sentença de mérito. Você entrou na justiça pedindo benefício, o INSS se defendeu, e o juiz decidiu naquele processo, por exemplo, pelo indeferimento. Ele disse que o INSS estava certo e você não tem direito ao seu benefício. Só que no texto da sentença, quando ele estava escrevendo lá, que a sentença é dividida em várias partezinhas, também depois a gente vai até falar sobre isso. Na fundamentação da sentença, no resumo da lei, na fundamentação da sentença, o juiz vai descrevendo ali fatos que quando você começa a ler, você pensa, rapaz, vai dar certo aqui esse benefício. O juiz disse que realmente eu tenho o tempo de contribuição necessário, que eu tenho a idade mínima necessária se for o caso, preenche a carência. Então, ele vem construindo uma ideia, um raciocínio de que eu vou ter direito ao benefício. Aí lá no dispositivo que a parte do juiz realmente emite a sua decisão, ele diz, portanto, nego o benefício previdenciário do autor. Ou seja, ele vinha construindo um raciocínio de que você tinha direito ao benefício, e ele por algum equívoco, às vezes ele está fazendo duas sentenças ali ao mesmo tempo, terminou se confundindo e negou o seu pedido. Então, essa sentença ficou contraditória. Não é isso que você concorda comigo? Ele vinha no início falando de uma forma, conduzindo o raciocínio dele para resultar numa concessão de benefício, e aí na parte do dispositivo, que é onde ele realmente decide, ele vai dar e nega o benefício. Ficou uma sentença contraditória. E aí o seu advogado, o que vai fazer numa situação dessa? Ele não vai recorrer para a turma recursal, que é uma instância superior, acima do juiz de primeiro grau. Ele pode fazer isso também, mas a forma mais correta é ele entrar com essa espécie recursal chamada embargos de declaração. O prazo para embargos de declaração é de 5 dias úteis. É um pouquinho menor do que o prazo para os recursos inominados, que são de 10 dias. Em caso de juiz de dado especial federal, a gente já falou num vídeo sobre isso, não vou entrar muito nesse tema. Mas enfim, depois da sentença prolatada, publicada, o seu advogado vai receber uma intimação. A partir da intimação, vai começar a correr o prazo de 5 dias úteis para ele entrar, caso queira, com esse embargo de declaração. Nesse caso que eu falei do exemplo aqui, é para sanar uma contradição. Esse recurso é dirigido ao próprio juiz. O próprio juiz que prolatou a sentença é que vai também prolatar uma sentença dos embargos. E aí o advogado vai dizer, excelência, olha, você começou dizendo isso, foi verificado através de planilha de cálculos no processo que o autor tem esse tempo de contribuição, tem a idade, tem a carência, portanto tem direito ao benefício. E vossa excelência, inclusive, vinha conduzindo nesse sentido na sentença, no dispositivo, por algum motivo, vossa excelência terminou se contradizendo ali e a sentença saiu contraditória, no dispositivo da fundamentação. E aí o juiz, certamente, nessa situação que eu dei o exemplo aqui, vai dizer, ah, rapaz, realmente, aí vai se prolatar a sentença dos embargos, vai acolher os embargos e deferi-los para modificar a sentença e aí conceder o benefício, né? E lembra que eu dei alguns exemplos de quais são os problemas que são sanáveis através da oposição de embargos e declaração? Um deles é justamente esse, a contradição. Pode ser também, só resumindo aqui para você entender, um erro material. O que é um erro material? O juiz vai lhe conceder uma aposentadoria por tempo de contribuição, fala disso tudo na sentença, lá no final ele bota a aposentadoria por idade, sem querer, não errando ali a grafia do benefício. Pode ser uma contradição ou um erro material, dependendo da interpretação. Omissão, por exemplo, você alega que está buscando a aposentadoria por invalidez, pede uma perícia e aí o juiz nem marca perícia nem nada, já prolata a sentença sem nem avaliar esse seu pedido que você fez e marcação de perícia para avaliar o seu grau de incapacidade. Ele foi omisso ali naquela sentença e o advogado vai ter que opor embargos de declaração para que o juiz reforme a sentença e converta, na verdade, julgamento em diligência para que seja feita uma perícia. Enfim, os erros sanáveis a partir dos embargos de declaração são contradição, erro material, omissão e obscuridade. Obscuridade é a sentença que não dá para você entender bem o que o juiz quer dizer. Ele começa dizendo uma coisa e depois fala outra coisa e aí entra um assunto que não tem nada a ver com o processo, termina saindo a decisão se ele entendeu nada, a sentença ficou obscura. Também cabe embargos de declaração. Qual a vantagem dos embargos de declaração? Os dias de regra são mais rápidos porque, como falei, eles não vão para uma instância superior, não vão para a segunda instância, que seria a turma recursal no caso dos juizados especiais. É o próprio juiz, monocraticamente, ou seja, ele sozinho, que julgou o processo com algum desses erros, algum desses vícios, que vai também julgar os embargos de declaração. Agora o juiz também pode dizer, não, a sentença não está contraditória, nega os embargos. Aí, realmente, você vai ter que entrar com um recurso enominado, dirigido à instância superior. Espero que vocês tenham entendido. Se estão nessa situação no processo, comenta aqui embaixo. Meu processo, o advogado opôs embargos de declaração e foi para assinar uma contradição, enfim, uma obscuridade. Comenta aqui para a gente saber da situação de cada um. Até uma próxima, se Deus quiser.